Fala, molecada! Geração Gamer chegando e começando mais um episódio que define o futuro do nosso Perebinha. Estamos iniciando a temporada de 2023, a quarta temporada aqui da nossa série. E como vocês estão ligados, a gente saiu do empréstimo da Chape e retornamos ao nosso clube, que tem a gente, né, mano, como jogador, que é o Sampaio Correia. Só que todo mundo tá sabendo, o Sampaio tá na Série B, foi o Lanterna da Série A. Estamos iniciando a Copa do Brasil e tem rumores, mano, quase certos, né, que o Pereba será vendido. O Sampaio só tá esperando aquela grande oferta pra eles adquirirem dinheiro e tentarem montar um grande time aí pra Série B e voltar à Série A. Já que o salário do Perebinha não é baixo, não, e o clube não vai ter condições de pagar. Vamos lá então pra cima, explode o botão, detona o botão do like, ativa o sininho das notificações, me siga lá no Instagram, se inscreve, ativa tudo, mano. Embolei geral hoje, mas vamos lá, a Pereba volta com a 22. Chegada do tricolor baiano pela ponta, o toque no meio, batida tinha endereço, mas desviou na marcação. Bahia atacando de novo, Marcelo Cirino faz a finta, dá o tapa, a bola pro gol, nosso goleiro defende. Na cobrança do escanteio, a cabeçada tinha endereço, mas não teve, o voleio veio e foi por cima. E a parada é que o nosso elenco tá muito fraco realmente, cara, poucas bolas. Agora sim, veio uma no Pereba, rolou pro meio, camisa 21, não consegue finalizar. Temos esse escanteio, vamos tentar sair dessa marcação de zagueiros altos. Perebinha tá tentando, vem bola por cima, o Everson tira, sobra a nossa, aparece, domina, bate, bate, solta a pancada. Bola pra fora e só no replay pra ver essa jogada. Cruzamento veio ali, o Pereba dividiu, defesa afastou, ele apareceu, recebeu o passe e bateu forte o goleiro, defendeu, mano. Volta com o Bahia, vai tentar saindo, a gente tá na pressão, deu de boa, é só tocar. Vamos lá, vamos lá, mano, passou, voltou, Pereba bate em cima da marcação, aparece de novo, mais uma que é tua, irmão, mano. O pênalti não tá sendo dado e realmente não foi. Segundo e pode ser o último jogo aí com a camisa do Sampaio, já tem rumores de uma nova proposta surgindo. E provavelmente o Sampaio vai ter que aceitar, mano. Janela tá pra fechar, mas vamos fazer o foco que é meter gol no Bahia. Tem bola sobrando, o Perebinha na rede. Gol do Sampaio. Perebinha abre o placar aqui. O Sampaio domina. Aqui o Sampaio vai pra cima. Perebinha é rede. Toma essa. Devolve-se de boa. Vamos de primeira, bate, spam, olha o rebote. Matheus Bahia atira. É ele, hein? É ele. Rodalega empata pro Bahia e com esse empate eles vão se classificando. Já que aqui no PES, mano, tem o critério de gols marcados. E o Bahia tá fazendo um fora. Maluco, ele é muito doido. O Sampaio pega o presente. Perebinha solta. Bum! Pra goleiro buscar no ângulo. Tá chutando muito nessa temporada. O Bahia vira, hein? O Bahia vira o jogo com o Índio Ramírez. 2x1 no placar. Tá aí evidente, né? A fragilidade do nosso sistema defensivo. E dos volantes também que fazem parte desse sistema. Quase ninguém chegou ali e ele ficou completamente livre. O Bahia ainda achou mais um ataque no primeiro tempo. Vai Rodalega. Tocou pro lado, tem tabela, tem chute pra fora. Mais uma falta perigosa e bola na rede. Golaço, véi. 3x1 pro Bahia. Índio Ramírez novamente. Dessa vez em cobrança perfeita de falta. Tem o Sampaio achando espaço. Vem cruzamento, batida pro gol. Travado com o goleiro. E é gol do Bahia. O quarto marcado pro Ronaldo César. Virou passeio. A gente começou bem aí com o Pereira abrindo o placar. Mas agora, mano, tá complicado. 4x1 já estamos, pode-se dizer, eliminados. Mano do céu, tá virando uma goleada histórica. O Bahia vai de novo ao ataque. Recebe a bola aí, o 49, sozinho. Faz 5x1. E ele vai, ele balança. Gol do Sampaio. Eu nem pedi, né, cara? O Guilherme Teixeira desarmou ali completamente livre. 5x2. Mais um golzinho de honra. Marcação apertando. Sai pra lá, carrapato. Índio Ramírez. Vem, Índio. Vem, Índio. Que o papai vai passando. O papai vai saindo. Popará, popará. É vermelhinho nele, seu juiz. Clima pesou. Perebinha partiu pra cima, hein? Perebinha partiu pra cima do zagueirão do Bahia. Não quis nem saber. Mas o árbitro tá de sacanagem, né, mano? Só cartão amarelo. Quase, quase foi pênalti. Bola na linha. Dá até pra bater direto. Será? Será, mano? Será nada. Vamos mandar ela aqui no esquema rasteirinho pra alguém chegar finalizando. Perebinha no manual. Tocou, erredi. Gol do Sampaio. Correia 5x3. É um time corajoso, velho. Uma super goleada. A gente vai tirando ela. 5x3 agora. Cobrança de falta sem fomidade. Vai acabar o jogo. Tem bola aí pro Maicon. Tocou no índio Ramirez. Perebinha chegou atropelando. Juizão deu uma amaciada. Eu acho que vai tomar cartão, hein, cara? Jogadores reclamam muito. O Perebinha amarelado. A gente já tá sendo eliminado mesmo, cara. Que se dane. Atropela aí o índio Ramirez. Cobrança de falta pode ser mais um gol. O sexto do Bahia. Que jogo, hein, mano? Índio Ramirez. O segundo dele em cobrança de falta. Vai levar a bola pra cada... Porque tá metendo o hat-trick agora. 6x3. Que jogaço de bola com gols. Agora a partida acabou, mano. E temos que decidir o nosso futuro. Vai ter que ter oferta. Porque o Sampaio não tem condições financeiras de segurar o Perebinha. E pra ser sincero, já teve uma oferta aí. Mas a gente tá aguardando o último dia da janela. E tá lá, manos. Oferta do Internacional pra levar o Perebinha por um contrato de apenas um ano. Olha só. Vai até janeiro de 2024. Estamos em janeiro, em fevereiro. Agora é de 2023. Vamos ver qual é, cara. A oferta é de 16 milhões. O dobro da oferta que a Chape tá nos oferecendo pra retornar o time. Porém, cara, sinceramente. A gente já jogando a Chape ali. Eles não vão ter condições de segurar o Pereba por muito tempo. Bora aí pro Colorado. E tentar Libertadores. Bora. Vamos ver. Será que vai dar bom? O elenco deles é o seguinte, cara. Um time com meias atacantes muito bons. Que é o Patrick, um deles. E também, é claro, o Edenilson. No momento estão no banco de reserva. A idade já vai chegando pra ambos. Mas aí de titular também temos bons jogadores. Guilherme Pato na direita. Temos o Gustavo Maia na direita. Na esquerda, 79. O Bosquilha pra armar jogada, 79 também. Tem o Johnny, 81, cara. Tem uma boa dupla de zaga. Tem o Bruno Mendes, 81. E lá no banco tem o Lucas Ribeiro, 80. Tem o Cuesta também nesse time, cara. Ainda bem veterano, aliás, com 73 de over. Tem Vinícius Mello pra ser o nosso reserva. O Estevam também, cara. Time forte. Vamos ver se vai dar certo. E é isso, né, manos? Como eu disse, um time de vermelho. O Pereba acaba de assinar o contrato. Esse cabeleirão, grandão, cabelão, vai combinar demais com as cores do Internacional. Ou, aliás, com a única cor, além do branco, né? São duas cores. A janela vai fechar agora. Estamos com a número 10. Mas é claro que ele curte jogar com a 9. E é o que a gente vai pedir. Janela fechada. Vamos encarar agora o Vasco da Gama pra fazer a estreia. E temos que curtir, mano. Um novo visual. Vai segurando, moleque. Deu uma mudada no visual. Deu uma parada com o Moicano. E esse é o novo estilo pra essa temporada agora. Com a camisa do Internacional. Como é nova temporada, cara. A gente já começou ela no Sampaio. Mas como vocês estão ligados, toda temporada, até chegar uns 21 anos, ele cresce e engorda um pouquinho. Tá subindo pra 45 quilos. E a estatura agora tá em 1,65. Ainda é muito baixo. Mas ele tá crescendo. Vele bem, tá dando tchau, moleque. Tamo junto sempre. E até o próximo episódio com a estreia na camisaça linda do Internacional.